Pra me ajudar Não, no meu mundo Não no meu Do pato não, que é sair dessa Caramba É o titã Titã 2.0 Velhinha surda O Diego, tá ligado a peluge Das roupas do Diablo 4? Na última atualização do Diablo 4 Ficou bem mais densa Tá bem mais gráfico o jogo As pelugens Das peles que usa nas roupas O jogo ficou mais gráfico Tá bem mais densa As pelugens e as texturas Também melhoraram, né, o brisado Melhorou tudo Tá mais gráfico o Diego E tipo, Diego, se você for instalar o jogo de novo E for jogar Ele vai deletar tudo que você arrumou Você vai ter que fazer tudo de novo Você vai ter que arrumar Vamos supor, se você joga qualidade Você tem que colocar qualidade de novo Tem que arrumar o HDR de novo E vai ter duas opções no início Uma Que é a opção de cores padrão Que é a cor que o estúdio acha adequada Para a temática do jogo E tem uma outra opção de cor Que é uma opção de cor que dá mais contraste nas cores Que deixa o jogo mais Assim, vamos dizer, colorido, tá ligado? Que realça mais assim com o HDR, né? Atualizou, mudou coisa pra caramba, velho Tá bem mais bonito o jogo Já era bonito, né? Tá mais bonito ainda Não E tem uma nova cinemática, Diego Foda pra caralho Quora temporada tem? Tá na quarta temporada? Sei lá Acho que é O cara me convidando, cara Ah lá, velho Você tá com 44 Onde você tava só com 37 Ah não, padre Eu tô com outro personagem, calma aí Não vou jogar de necromante com o teu mundo, não Qual o problema? Apelou demais O meu mundo não é suficiente pra você? Necromante é apelou demais Os titã 2.0 aí, ó Os titã 2.0 aí, velho Tô pensando em jogar de renegada, cara A gente não precisa mais do titã A gente tem o Diego A gente tem eu de renegada Vamos, Zorak Fala pro que vem jogar Fala aí Vem jogar, Zorak Eu tô no nível 31 E 1 Ganhou um monte de coisa ontem, velho Ganhou um monte de coisa ontem que eu não tinha usado ainda Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu tô no nível 31 mesmo Ué Não apareceu a flechinha? Não apareceu a flechinha? Ah, meu Deus Não apareceu a flechinha? Eu te convidei, não convidei? Aí, agora veio a flechinha. Provecer a flechinha, cara bom. Agora é reaprender a jogar de mago. Mago é o que você tava ontem? É. Não. Eu. Que é a DK? É Zorak. O brisado mais conhecido como Zorak. Uma mãe, a mãe de sonista aqui, ó. Ó como que rebola a mãe de sonista, ó. No qual jogo? Opa, tem uma f... Esquadrão? Caralho, não sabia não, velho. Você andar no mapa? Opa! Que massa! Ó... Brisado. O quê? A mãe do sonista aqui, ó. Tem uma chupadinha aí. Tem uma chupadinha aí. Tem um portal lá de Ked Bardo. Tem uma chupadinha aí. Tem um portal lá de Ked Bardo. Vai, mãe do sonista. Chupa aí. Olá. Ah, como é que faz isso? Olá. Saudações. Você tocou na mãe do sonista? Olá. Qual que é o botão? Olá. 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 Saudações. Como faz isso? Olá. Qual o botão? Olá. Olá. Seta pra cima, pato. Olá. Saudações. Olá. Ah, mas o meu não tá tocando nela. Não sei. Olá. Olá, não toca nela. Ah, tá com um drift aí? Saudações. Quando eu coloco, ele vai. Ó. Cadê? Olá. Ah. Ah, e quando eu coloquei ela de pertinho, daí deu certo. Estou impressionada. Saudações. Ah, mãe do sonista, gostou, né? Ela gostou, eu brisado. Saudações. Isso é drift isso aqui? Ou é bug? É drift. Olá. Olá. Então é bem sensível. Saudações. Olha, olha, olha. É bug, velho. É bug. Impressionante. Eu não tenho drift no controle, eu arrumei. Então tá bem sensível, velho, esse drift. Olá. 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 Ou foi o Batman, não sei. Mataram alguém lá e os fãzinhos não gostaram. Falaram que o jogo é pro outro. É o Batman. Foi o Batman. Ó, enquanto você pega ela pela frente, eu pego ela por trás, brisado. Que isso, cara. Tá em live, velho. Vamos arrebentar a mãe do sonista. Tá em live, cara. Olá. A mãe do sonista. Vai, brisado, vai. Os dois juntos. O brisado não entende as paradas, velho. Saudações. Aí. Viu só? Enquanto ela mostrou a cara pra você, arrebentou a bunda pra mim. Saudações. Saudações. Chega de mexer com a mãe do sonista. Vambora. Vai teleportar ou vai andar o mapa inteiro? Eu não tenho como teleportar lá. Eu nunca fui naquela cidade. Não é possível, cara. Não é possível. Que o cara não... O cara tava lá, digo. O mapa tá fechado pra mim. Como é que eu tava lá, velho? A gente tava lá ontem, cara. Aqui, ó. Marquei aí, ó. Onde que a gente tem que ir, ó. Eu não tô vendo só uma cação, cara. No mapa? Impossível. Eu acabei de marcar. É, ele é... Então me segue aí. Vambora. É, mate o Batman. Mate o Superman. Pô, as conquistas é tudo spoiler, velho. As conquistas, tudo spoiler. É, mate a Liga da Justiça. Você quer o quê? É, o que o Diego falou pra mim ontem. O nome do jogo já é esse e os cara ainda chorando. Porque matou o Batman. O original? Você... Também o vê? O fantasma de Koric, meu filho... Ah, Forinch... Forinchê o saco do cara. Quando era menino, foi levado para o asilo sombrio e agora me assombra o tempo todo, me chamando, implorando que eu... Eu não sei mais quanto eu aguento. O Diego, eu desconfio. Por favor, acabe com o tormento dele. Ele que ajudou no enredo ainda. Eu imploro. Faça-o descansar. Isso que eu tô entendendo. Então, isso que eu tô sacando jogando o jogo. Eu tô achando que aquilo ali não é um universo... Real. Que é um universo paralelo. Pai! Você não vem me visitar? Hum... Não, então... O Berniwak, ele veio para a terra... Berniwak. E... Em outra... E ele montou uma outra realidade, transformando os humanos em escravos lá, né? E usando... Lavando... E usando... E usando... Escute bem. Não tenho muito tempo. Um dos nossos homens, Lord Atos, foi morto na cidade antiga e sob a montanha. Levamos seu corpo. Levamos seu corpo. Até o ossuário. Celebral, mano. Mas... Ele se levantou. Sedento por sangue. Só eu escapei. Por que que não veio necromante? Meu mundo não é o bastante pra você? Por favor. Você precisa matá-lo. Tô conversando demais com o Titã Diego. Aqui, brisado. Estou me ajudando. Eu quero que esporou o jogo de tiro, cara. Não. Estou jogando, bisado. Não estou com pressa. Estou pagando uma hora. Estou muito limpia. Não está aqui. Esqueciou o iniciante. Estou com pressa. Estou me ajudando, cara. Estou me ajudando. O que é que é isso? O que é isso? Diga-o. Vamos lá, vamos lá. Quando estiver implacável, por tomar o implacável, durante os 4 segundos seguintes você recebe 20% mais velocidade em movimento. O mago é implacável. Você tá com saudade da outra lá. Eu sou. Eu acho que o mago é mais bosta. Mais bosta até que o druida. Seguida deixa ele apelon o druida. Maradinho. Entre ele e o bárbaro pra chubar. O Diego, tem uma conquista que é inclui o membro. Inclui um membro. Inclui um membro na equipe. Tem uma conquista. Eu queria saber como é que funciona. Vai aparecer outros heróis? Você já ganhou essa? Você já ganhou. Eu acho que tem que matar um grupo e não é sua. Não, velho. Ah, não. Tem um grupo. Tem um grupo normal. Tem um grupo normal. Está feito. Tem um grupo e tem um clã. Não, calma aí. Deixa eu ver o nome aqui. O brisado está achando que é do diabo. Eu estava falando do... Ah, eu sou um vagabundo. Mas aqui também tem essa conquista também? Aqui? Não, cara. Mas não sei. Lá é uma conquista. Eu ia perguntar se um dia ganhou ela. Preciso de mais suja. Já ganhou. De incluir um membro. De incluir um membro no grupo. Bora, Fato. Bora, Fato. É aqui, velho. Tem um negócio aqui. Eu quero ver o que é. Não, aqui não. Aqui é muito grande, cara. Ah, daí você está com muita preguiça, velho. Eu queria entrar ali e ganhar aquela missão ali. Ai, então vamos lá então, cara. Então vamos. Eu não estou com pressa de jogar. Estou farmando horas. Você esqueceu? Ainda não estou pronta. Aí depois eu quero sair do negócio e reclamo. Hum, ele quer sair do negócio. Pô, parece que a gente fez ontem essa missão aqui. A gente fez ontem. E por que tem que fazer de novo? Porque é um evento aleatório. Eu entrei por cima e você por baixo. Saiu, ó. Diego. Como é? Você estragou a nossa cal, Diego. Na moral, velho. A culpa só. Diego estraga a cal. A sincronização ajuda, né? Estou sem fuga. É, é. Tem que falar. Tem que falar, né? Certinho. Não aparece isso. É, mas bota de balas. Eu estou sem fuga. Tem cara que se desmata a gente. Espera para que se desmata a gente. Então, quem é esse maluco que está com a gente? Estou sem fuga. Temos que desmata a gente. É, é um cara que se desmata a gente. O que é esse maluco que está com a gente? e eu imagino que vai aparecer mais ou será que é do muito o que é que ele foi arrebentado o que é? aaaah não bate não quem? opa não quem adicionou? eu até burro hum Ah, é? Ah Por isso, chorando no grupo, né? Eu lembro, cara Não, e E é a minha vida Eu sei que pra você não é nada Mas isso é a minha vida Você quer pagar aí de comelão? Ninguém é comelão Ninguém é comelão Ah, velho Não, porque ele falou que era a vida dele aquilo ali Que pro outro não interessava de virar exclusivo ou não Pra ele tanto fazia, mas pra ele era a vida dele Que não era todo mundo que era Shad Igual o cara lá que não ligava, tá ligado? Preciso esperar Ô, brisado, eu ganhei uma botinha aqui que eu corro Você já tem ela? Ó, ó eu correndo, ó eu correndo, viu? Uma botinha aqui Ó, tá vendo? Você já tem que ver essa botinha Eu acho que tava mal Eu acho que é uma bota Não tenho fúria suficiente. Acho que não tinha o remédio secundal com bola murcha. Com certeza deve ser tarja preta, tá ligado? Os caras... Os caras ficam com os fones, os caras vão pela carreira. Vai ser tarja preta. Você toma esse aqui? Ah, esse aí deixa com bola murcha. Ah, Diego, você faz a voz certinha. Doença, né velho? Doença. Ô, Dio... Ô, Frizado. Pô, pica. Entrou bom, né? Depois cê volta aqui. Preciso de mais fúria. Ah, que que o Juro não cobrou, não é? Como foi? Não é, cara. Peraí. O Diego estragou, velho, a calma. Não. Se eu tomar aquele remédio lá que eu sei, tem bola murcha... Não é tão bom. Eu não vi. Deixei de seguir aquele cara lá e bloqueei. Que maluco, olha. O cara fica lambendo as botas daquele cara que mora lá na Inglaterra, que é doido lá. É. Minha fúria está acabando. Tem um pau, velho, cara. Mentiroso da porra. Cai-x sem bosta nenhuma, velho. O cara não jogou... O cara não jogou... O cara não jogou nem 300 horas... De jogo no ano passado. Fica querendo falar de um jogo, né? Pô, 300 horas acho que até perdi o jogo. Que isso? É, 300 horas dá o quê? Uma hora por dia? Uns 30 minutos por dia? nochmal. Pra ver... Pô, esse termo é que é forte ou não jogava? Ainda não estou pronto. Aí. Cara, ele só me segue, velho. Você morreu? Esse queijo lá de baixo. Meu Deus, beleza. Que bonito agora aqui. Ainda não sei. Meu Deus, eu estou apanhando. Estou pronto para morrer, velho. Meu Deus está ouvindo. o esse teu mago aí eu mesmo é mesmo não sério Diego, quem é que compra um videogame pra jogar 300 horas, meia hora por dia porra velho vida máxima, e quer pagar de né de falador lá né conhecedor da indústria e sabe o que é foda, tem gente que acredita ah eu acredito é com applications o pior é falar com o Diego no jogo, esse mesmo cara falar com o Diego não joga nada daí que é foda aí que a gente farma a hora, que a gente joga nada aí que é complicado bora o brisado invejoso saiu do jogo pra pegar outro personagem ah calma aí ah você foi pra cidade mas a gente já tá chegando na cidade vende um item lendário sem querer vai acabar tua vida ah a gente já tá chegando na cidade, falta um pouquinho porque você foi pra cidade que cidade que é que ele vai catar qualquer coisa vai ah 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 O que aconteceu com o Mago, velho? Tá vindo, tá vindo? Ele tá abrata, né? Quando eu tava jogando de necromante, agora tá vindo. O Mago é bom, ele sopa a fonte. Ele combina com o barco. Deu. Nossa, óbvio, óbvio. Olha o Mago, velho. Por que você não usa mais? Escondendo a foda. É, mano. Primeira vez que ele usou, desde ontem, jogando, velho. Hoje ele mostrou a cobrona. Meu Deus, meu Deus, o Grisado mostra a copa e mata. Ele mostra a copa e mata? Meu Deus, é difícil, velho. É difícil, velho, é gíria. Tem mais gíria pra vocês, velho. Tem mais gíria pra essa parada aí. Que que é isso aqui, Grisado? Sei lá. Tá brilhando, ó. Aqui, aqui, ó. Ah, aqui eu mostro a copa. Aqui eu mostro a copa e mata com o pau, né? A infecção. É uma gíria, é uma gíria. Aqui a gente mostra a copa e mata com o pau. Aqui, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui. É a primeira vez que o cara jogou. É hora jogando o sol. O cara tá muito feliz, né? É uma badina. Agora é fazer o que? Derrotar o BOIS aqui O BOIS Ih cara, o BOIS aqui, olha Codrão O BOIS levantou esse cara Por isso que eu uso Tem que usar, pô Você tá aqui é pra fazer isso aí mesmo, mostrar a cobre e matar com pau Hum Eu não me vira Começou a chover brisado no jogo É Ainda não estou pronto Vem que ela está mal, estou mal Eu gosto da Bárbara, cara Eu gosto da bárbaro cara Abre como é que nós temos jogado aqui Vem Geriel Eu não sei qual é qual Geriel, velho Geriátrica Nem lembro se Geriel é o nome da Bárbara Geriel de Geriátrica Não, cara Ainda não estou pronta Pô, o Brizado fez hack Pra pegar o cavalo, Diego E não ensina a gente, tá ligado É, ele já tá com o cavalo Caralho Deixa isso, Mary Você não sabe que pode estar infectado Cria um personagem Quanto mais leve nossa cara A caçada de hoje foi abençoada Então será das boas Vi o lobo esta manhã enquanto eu estava colocando armadilhas Nos encaramos Javali Sim O pelo continua branco como a lua Eu aceito o tom Ai, maldição Macaco, é Macaquinho Tentarei encontrar uma utilidade para você Pequeno Jacaré Jacaré já comi Ah, viado já comi também Então será das boas Viu o lobo esta manhã enquanto eu estava colocando armadilhas Nos encaramos Carne de viado Quando eu morei com O pelo continua branco como a lua Dubai Eu aceito todo bom prestágio É, é Dubai né mué É você que tá errado É Dubai Carne de viado já Quando eu morei com Ó, deixa eu falar as carnes que eu comi lá no Pantanal Quando eu morei com meu pai lá durante 6 meses Quando eu era criança Sucuri Carne de viado é boa Carne de tatu é bom mas dá dor nas costas Pena que dá dor nas costas Peço desculpas Ó, comi carne de tatu Aquele é Cutia Cutia né Carne de cutia Carne de capivara Carne de sucuri Carne de cascavel Bom trabalho Carne de De Jacaré Já Sucuri Sucuri e cascavel Eles, oh lá no Mato Grosso eles assam tudo Não sei se hoje ainda é assim Mas lá eles traçam tudo que aparecer Eles comem Tudo que aparecer na frente os caras comem É tipo Uma China no Brasil É tipo É É tipo China do Brasil Tudo vai pra brasa lá véi E é tudo churrasco Tudo assado É tudo assado Eles assam tudo Nada no molho Tá ligado? Tudo assado Você está flertando com a dor e a morte Você está flertando com a dor e a morte A carne do tatu é vermelha mas tem gosto de carne de frango Hum Ah Então Mas eu era criança e eu só ia no embalo né Eu não sabia nada dessas coisas na época né Eu estava nem na primeira série Eu co... Deixa eu perguntar uma coisa pro... Dando de assunto Perguntar uma coisa pro Brisado Brisado tem as montarias mas diz assim Acesso limitado avance a campanha e complete montaria a favor de Dona É aqui que você usou o hack? É Como é que usa esse hack? Não Você tem que criar um personagem Pular a campanha E ir direto por aqui no estábulo E aí você libera o cavalo Person... Qualquer personagem? Sim Como é que pula a campanha? É com o hack? Mas eu acho que você tem que ter um certo nível eu acho Você tem que chegar num certo nível aí você faz essa missãozinha Que é só falar com... Que é só falar com... Ah deixa eu vim naturalmente então Vai liberar Deixa eu vim naturalmente Então Diego a gente comeu carne lá também Javali Carne de javali também Carne de javali Carne de javali Ancestrais Espíritos Ouçam minhas súplicas A terra está doente Tem um restaurante aqui no sul que vende né Aqui mais lá tem um que vende tudo Restaurante não Churrascaria Se você pensar de animal que pode ser consumido Tem até cavalo Nossas terras outrora prósperas Na churrascaria tem cavalo aqui Ancestrais Espíritos Atendam meus chamados A corrupção cobre nossas florestas Nossos cantos Nossas redes Não dá não Que mal causamos Para merecer essa desgraça O que podemos fazer Para sermos favorecidos novamente É a mesma coisa comer um cachorro véi Cavalo é domesticado tá ligado? Eu me lembro de quando essas águas estavam cheias de vida Parecia que nunca teria fim Talvez tenhamos sido muito gananciosos Será que esse é o nosso castigo? Eu me lembro de quando essas águas estavam cheias de vida Eu me lembro de quando essas águas estavam cheias de vida Parecia que nunca teria fim Talvez tenhamos sido muito gananciosos Será que esse é o nosso castigo? Eles pegam as caranguejeiras, aquelas grandonas, tá ligado? Eles pegam elas vivas, colocam dentro da folha bananeira junto com o tempero, enrola e colocam dentro do fogo, na fogueira. E come aquilo lá como se fosse... Impressionante. Impressionante. E eles comem como se fosse uma iguaria, tá ligado? Aqui, uma outra mansonista, essa aqui tá com sarna. Tá toda sem pelo, ó. Ixi, você não pode ver uma mansonista, hein? Este parece normal, mãe. Acha que podemos comer? Agora ela tá me seguindo, ó. Tentarei qualquer coisa a esta altura. Ela me seguiu, cara. Traga aqui e eu penduro. Tem que ser melhor que esses peixes fétidos. Cadê ela? Essa aí tá cheia de sarna. Este parece normal, mãe. Acha que podemos comer? Tentarei qualquer coisa a esta altura. Limpe como ensinei. Traga aqui e eu penduro. Tem que ser melhor que esses peixes fétidos. O que que é um fétido? É morto? Fétido, né, mano? Fétido. Ah, é verdade. Valeu, cara. Tem uma mulher com chifres no charco, espalhando corrupção. Se é isso que você... Parece ruim, olha lá. Essa mulher com chifres é a mulher lá, né? É a Lilith. Lilith, ó. Ah, aquele louco do Nafen vive por lá. Já tentamos ver como isso. O que esse sangue é daquele cara que tá sentado ali? Chegamos até o círculo de pedra de Boglan, e aí o companheiro lobo do druida apareceu e mordeu um dos meus homens. Eu já tenho poucos cavaleiros. Não vou arriscar os que me restam com um desgraçado que odeia a catedral. A mãe sonista tá lá só acompanhando. Olha lá, bora. Mas como ele espera que a gente sobreviva? Precisamos de madeira para construir, minério para forjar nossas armas, animais para comer. Olha aí, isso para o 4K resolveu. Animais para comer, a mãe sonificou. Eles já foram amigos, mas tiveram uma briga. É, voltou. Eu tô aqui, ela tá pegando. Ah, tá. Eu tô aqui vendo a Lore. Mas eu encontrei o druida uma vez. Estava atravessando o charco, cuidando da minha vida, quando ele apareceu e falou na língua das feras. Fez meu cavalo me derrubar. Eu quebrei a perna. Ela nunca mais foi a mesma. Não me interessa o que aconteceu entre eles. Só fico feliz que Donan recuperou o juízo e rompeu com aquele bruto. Ô Diego. Aquele maluco lá, né? Que tentou te cancelar. O advogado do Taubaté. Esse cara não joga nada. Esse cara não joga nada. Aí saiu as retrospectivas e os babacos vão lá e publicaram. Estou impressionada. Eu lá com 1.200 horas, jogando só no final de semana. Impressionante. O cara com 600 horas no Playstation. Estou impressionado. Aí eu, né? Zuei. Claro que eu fui, zuei, né? Aí ele sentiu tanto que ele começou a pegar a hora de PC, a hora de Switch e mesmo assim ficou 100 horas atrás de mim. Bom trabalho. É. Ah, eu não jogo só no PS5. Eu jogo no Switch e no PC também, ó. E mesmo assim ficou 100 horas atrás de mim. Esses caras não jogam nada. Diego, eu aqui da turma, eu sou o que menos joga. E eu jogo mais que 90% daqueles caras lá que ficam cunhetando o jogo lá na internet, tá ligado? Sim. E aqui no grupo eu sou o que menos joga. O Brizado joga mais do que eu. Você joga mais do que eu. O Titã joga mais do que eu. O Dio joga mais do que eu. Acho que até o Gasto não. O Gasto não joga mais do que eu, não. Sim. E os caras não conseguem me passar. Vai querer falar de você. Daí o que acontece? Diego, farmar ou não? Para, velho. Eu acho que é. Não tem como ganhar, começa a inventar. Você está afetando com a dor e a morte. Sobreviva, Skosglen, e você ficará mais forte. A gente vai nesse círculo amarelo agora, marcador de perda O teu mapa não funciona, não? Não Ele responde pelo jogo, Diego Ele usa o personagem pra responder Não, hein, rola a cor O que é aquilo ali? Lobinho Acho que era o do, droida, não é droida, não? Olha o moblinho aqui É, o lobinho? Isso, pega ele O lobinho Não, vem aqui também, cara O que você tem que esperar? Ele vai fugir Os mosquitos me pegaram aqui Os mosquitos me pegaram aqui Ah, ele fugiu ainda, velho Ah, ele fugiu ainda, velho Ah, ele... Tem um monte de ouro brisado, tem ouro pra todo lado É que ele vai dropar um saco aqui, pega o saco dele Você achou outro? Hum... Não fala isso, Diego É, o Diego tá ditando 2.0, oxê Ainda bem que você não escutou o que ele falou Vem cá, vem cá, vem cá Tô indo aí. Você matou outro? Não consigo levar. Nossa, eu já tô cheio, velho. Puts, brisado, já tô cheio. Já tô cheio, brisado. Ah, compensa, velho, a final. É baratinho. Só que daí você tem que jogar bastante, né? É. É. Comprei joguinho. Que isso que eu tenho aqui. Instituição do... Dinheiro que o governo devolve pra gente. Meu fato é isso. Brisado, eu abri um saco de tesouro aqui. Instituição do Imposto de Quero. É isso, deficiando roubo. Preciso de mais fúria. É, 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 devolução do roubo. Devolução do roubo. Não, eles tem que jogar num ano. É que, é, é que você fez bem antes, né? Tem que demora pra fazer. Eles entregam só no final do ano. Não consigo levar. Na verdade, o meu nem é restruição. O meu é os que eu fiz, tá ligado? Eu fiz um monte de ER. E eu recebo. Não consigo levar mais. 350? Ô, louco. Nossa, mas ele cobra muito abaixo. 60 reais. Não, ele cobra 350. E, e eu só faço pra amiga. Não consigo levar mais. Eu só faço pra amiga. Eu também não cobro muito caro, não. Esse, esse, tem, tem amigo que eu nem cobro, na verdade. Tá comprando quanto aí? Mas o máximo que eu cobrei esse ano foi 120. Mas eu só faço pra amiga, tá ligado? Eu não faço fora de amigo. É... O que é que eu vou ficar aqui, cara? Não, pra... Porque eu vou lá vender os itens, colocar no baú. Fica aí, eu vou. Eu quero pegar esses itens. Ah, é rapidinho, porra. É outra cidade. Onde fica o baú dessa cidade agora? Não conheço, velho. Não conheço essas itens. Ah, ali. Aqui. Eu vou olhar pelo mapa. Então, a gente fica feliz que o dinheiro volta. Mas, na verdade, o governo... É dinheiro nosso, velho. O governo pegou antes. Antes. O governo pega antes. Ele pega antes. Aí ele fala assim. Ah, você não... Você não atingiu o nível que era pra atingir. Então, a gente tá devolvendo. É muita safadeza do governo. É uma hora. Isso acontece em todo lugar, é isso? Imposto de renda? É ridículo. Ô, esqueci. Como é que é isso? É um burro. É assim, ó. Vamos supor. Se a sua empresa... Dá um... Ah, não tem pausa. Mamãe, não tem pausa de jogo online. A empresa... Te paga dois mil reais. Você ficou acima da cota de pagar imposto de renda. A empresa vai lá por obrigação e te tira parte desse salário como imposto de renda pro governo. E manda pro governo. O dinheiro fica lá com o governo. Um ano depois, você vai lá demonstrar o seu imposto de renda. Aí você tem despesa de escola, despesa com odontologia, despesa com médico. Você coloca essas despesas e o governo deduz essas despesas do imposto que tá lá com ele já. Que você já pagou, tá ligado? Aí o governo fala assim, ah, sobrou isso aqui, isso aqui é teu. Ah, por isso que ele sabe. Ele te devolve o próprio dinheiro que é teu. E tem gente que... Por isso que eles sabem quanto que é. Sim, por isso que eles sabem. E tem gente que fica feliz porque... Acho que o governo tá devolvendo um dinheiro... Te dando um dinheiro, mas na verdade não tá te dando dinheiro. Ele tá te devolvendo o dinheiro que ele pegou o teu, tá ligado? Nem é tudo. E é isso que é o pior, hein? Nem é tudo. Pronto, eu não tô conseguindo fazer a parada, velho. Como é que guarda as paradas mesmo, pisado? Me ensina. Meu Deus, cara. É como se fosse vender um item. Ah, achei, achei. Que pute que é. Ah, do Ubisoft. Tá demorando, hein, Patrick. Não, não, segura aí. Tô indo. Ixi. Já em... O meu baú já tá cheio, velho. O meu baú já tá cheio, pisado. Compra o espaço, ué, você não tem dinheiro, não. Você é pobre. Você tem, eu compro depois. Senão vai subir os itens. Como é o nome do jogo? Ah, o... aquele original? Eu compro o normal sem medo. Ele é a versão do One X. Tá no talo. Vou comprar sem medo. Você vai pagar menos e não vai jogar a versão capada. Porque eu acho que aquele remaster lá é capado, velho. Porque ele foi... Aquele remaster foi feito... Tipo, por obrigação passória. Fala, brisado. Olha o título aí, cara. O título? Aniquiladora chifuda. Ai, porra. Ó, ó, a água, brisado. Preciso esperar. Vamos farm... Ô, brisado. Não tem retraso. Junto comigo. Junto comigo. Farmando hora fazendo movimento de água. Vai. Aí. Farmando... Farmando hora fazendo movimento de água. A água na hora com estilo. Uh. Ó, que massa. Isso aqui não vai ter um jogo PlayStation 1. O Diego mandou a água do Rise For Beach. Eu acho que lá eu fiquei com vergonha até de comendo, tá? Puta que pariu. É, é um script. Brisado, vamos pra missão? Você gostou de fazer movimentar, velho? O Diego tá bem titã mesmo, velho. O Diego tá bem titã hoje, velho. Daqui a pouco a gente não pode nem falar, eu vou ali no buraco. Ué, porque aqui tem buraco no jogo, ué. Ui. Por que que a gente tá com essa mão de amizade aí? Com você. O que que é? O que que é aquilo ali? Pra dar uma troca. Você aqui, se ele troca comigo? O que que você quer trocar? Dá um dinheiro. O que que... Você vai me dar dinheiro? Dinheiro. Me dá aí. Dinheiro. Manda aí. Ganha conquista? Não. Dinheiro. Ah, droga. Que jogo. Calma aí, calma aí. O jogo, pelo amor de Deus, o jogo. Boa, maga. Você vale um real, tô aí. Um real. Você vai me dar cem mil? É, o quê? E eu te mandei um real? Foi um real aí? Perdoe, e aí. Ah, não é porque escaparam tudo do jogo no PES 5, o esquadrão? Oh, não tem nenhuma oclusão ambiente, velho. Calma, amigo. Nossa, é muito vergonha. Não faço parte dos cavalheiros. Aquela oclusão ambiente que tem durante o dia, enquanto o dia tá correndo, não tem no PES 5, velho. Das nuvens, tá ligado? Acha que pode me ajudar? Escurecendo o cenário. Isso não tem no PES 5, velho. O cenário só escurece quando fica de noite e quando vai chover. Não tem aquela interação das nuvens, tá ligado? Ah, não sei, velho. Foda. Sim. Seguiu o lobo agora? Sim. Bora. Pô, e se bobear o esquadrão suicida do mesmo capado no PES 5, eu ganho, não ganho, não? O Spider-Man, pelo amor de Deus, ele consegue ser mais fake do que o Spider-Man Remastered, velho. Ele não ganhou, não? Coração. Pelo menos nos desenhos de personagem, tudo que eu acho, porque olha o Spider-Man, olha o Spider-Man, olha o Spider-Man, olha o Spider-Man. Não, não, não. Tá doido. Aquele Spider-Man, o Spider-Man 2 parece de PS 2, velho. Nossa, a menina ficou horrível, velho. Ah, não tem um personagem lá, não pode ver, perfeito. Nossa, ela ficou horrível, pegou até pente. É horrível essa velha, padrão. Pegou a virar Manny. Não, não tem problema. Mary Manny. O que que deu a... o que que você acha que a comparação, quem ganhou? Ah, o esquadrão suicida... é. Só que, ó, só que eu... Pela memória do PS 5, o bagulho ainda é zoado, né? Agora, se pegar o bruto ali, de gráfico ali, de personagem, de textura, o esquadrão suicida leva, mesmo na versão capada do PS 5. O que é isso aqui, brisado? É isso aí, cara mesmo. A árvore meio que consumiu o cara, é isso? E sangue pra todo lado. Ali eles... Não, ali eles pegou, ele partiu, ele prendeu ali. E esse sangue todo não é dele só, não, né? É desses bichos aí, né? Não, é dele. Caralho. Você fende, Adonar. Mas ele não está aqui. Covarde. Pô, chega a dar até um negócio muito cenário aqui, velho. Tá vendo? Eu sei. Era meu socorro aqui. Ali no comecinho que tem o... Onde começa o clima dinâmico ali. Não tem o cruzão ambiente, velho. Olha lá, eu não estou zoando, não. Não estou sendo o Insta, não, velho. Tudo que você pode fazer por mim é... Encontrar a demônia. Isso porque já foi rebaixado o motor por 2004, né? A gente, se eles permanecessem com aquele projeto inicial, não ia nem rodar no PS 5. Ela está lá. Planejando... Algo... Ainda... Há tempo de detê-la. Fiorban vai acompanhar você. Pô, eu estou notando que a história do jogo é perseguir a Libit mesmo. Até pressa... É. Novo caminho. Libit estando um passo atrás. Siga o fluxo até o Matagal. O Matagal. O fluxo é o fluxo de sangue, né? Matagal. Preciso esperar. O fluxo de sangue, né? Agora, eu vou matar o Florent. Agora, eu vou matar o Florent. É o fluxo de sangue. Olha o Florent. Agora eu vou matar o Florent. Tem um bagulho aqui. Um bagulho, um bagulho. Ainda não estou vendo. O que aconteceu com o meu personagem? Tem um goblin lá pra cima. Você virou choque. Mata o goblin, cadê o goblin? Aqui, olha. Ele virou choque? Ah, e você? Você matou ele? Cadê os goblin? Cadê os premium que ele soltou? Foi aqui, olha. Olha o trovão, velho. Preciso esperar. Vem com... Perdemos os prêmios? Não, sério, perdemos os prêmios? Meu coração... Sim. Não comprou o bagulho? Não comprou... Não comprou isso. Não comprou! Não comprou o bagulho? Será a manhã hoje que eu fui amanhã? Então não campeã ainda. Em toda hora ele será fechado. Imagina amanhã dropar o... O quadro aceitido. Bora, o pato vem aqui, cara. A gente tem que destruir os negocinho. Você já matou um rato? Voa sangue pra todo lado, velho. É. Acho que a gente prefere com o rato. Tá, 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 tá. Vim, ó. Vim. Vim, ó. Vim. 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 E Resident Evil 4 é capaz de vim também. Quer? E a da Cap também? Vim. Vim. равно Há. Tive o Resident Evil 2 e 3. Gê. Ahn, Acho que a tells min kom退, tá... Eu digo pra você que eu prefiro Eu prefiro o remake do Gears, um, dois e três seguidos, três, do que só o seis, tá ligado? São três de ouro, velho. Foda. Não, mas daí você não vai poder chamar de remake, né? Porque eles criam a regra que a trilha sonora, como é remaster, não pode ser chamada de remake. Fizeram isso com aquele Gears Ultimate, que foi chamado de remake. Quando lançou o jogo, a empresa foi obrigada a mudar o nome para Remastered, só porque a trilha sonora era a mesma remasterizada, tá ligado? Mas o gráfico todo novo. É. E quem forçou isso aí sabe que eu não te creio. A gente tá o Sony. Mas a Sony pode fazer os remastered dela igualzinho e ninguém fala nada. É, tinha que ser remastered, porque só trocaram os gráficos. O som é o mesmo. Não, e... E outra, Diego, tipo, não é aquela mudança gráfica igual tem do Gears Ultimate, tipo, Gears... Tipo assim, o Joel é a mesma bosta, velho. Ele é a mesma bosta. O que a gente veio fazer aqui, brisado? Ué. Abaixo de velhos galhos está pendurada a fruta coração inchada de ódio. Que ela exploda em riachos e tocas. Dois ponto zero. Ih, é o Diego, ó. Exposite. Diego só joga por notinha. Diego só joga o jogo que tem notinha. Que a mídia... Que a mídia dá prêmio. Aham, tô ligado. Aham. Aham. Mas não é nem por isso que você quer comprar, é mais porque você quer comprar mesmo. Quanto tempo você tá falando desse jogo, né? Que neste verso carmesim, nasça uma amálgama de fúria. Tem que ver se entrou na retro, né? Ah! Que sua ira queime eternamente e devore por completo esta terra. Mas se for remake, eles vão mostrar o novo poder igual do Xbox One lá, o Ultimate, porra. É, um já foi pro pau, né? O personagem. Tá parecendo aquelas novelas da Globo. Quem matou o Death Hot? Veja hoje a noite. O sangue de Nathen. Tudo flui aqui. Ou se tiver uma opção no início, igual do The Witcher, né? Que você... Inicia só o... E muda tudo. É, esse que é o problema que eles criaram pra cabeça dele. Isso aí foi um problema que eles criaram pro Enrico, né? Que paixão massa, velho. Ué? Eu não tô perdendo nada. É... O Ciclo... O Ciclo... O Ciclo... O Ciclo... Eleранa com o Fênix, né? E agora eu vou trazer um fênix de novo para o protagonista, porque o filho dele já foi totalmente. Maldição está ferida, mas não morreu. Para onde foi aquela criatura? Eu acho que quem fez isso aí não pensou muito não. Eu acho que maneiro o arme pegando um vovôzão. Oh. Ai, esses caras, velho. Acho que a gente estava... Tentando muito com o sonido, velho. Para. Ainda não estou pronta. O que é isso aqui? O que é, Zorak? O que é, Zorak? O que é, Zorak? Ficou muito doendo. O que é, Zorak? 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 Onde é que... É aqui, caramba. Marcador de Preda. Quem marcou aquela Preda? Quem marcou a Preda? Quem é a Preda? Fala aí. Tá um marcador de Preda lá. Não sei. Quem é a Preda? Não sei, tá um marcador de Preda. O que é esse marcador de Preda? Você que é o viciado aí. Quem é a Preda? A Preda é ela mesmo. É a brisada. Xifruda, ela já marcou o nome de novo. Agora é Carniceira. Uma hora é Xifruda, outra hora é Ardilosa. Agora é Carniceira. O cara troca o nome toda hora, velho. Não tem identidade nenhuma. Não. Tá parecendo um putinha de like no Twitter. Sim. Um dia fala uma coisa, no outro dia outra. Não. Ela já estava longe. E temo que ela tenha levado uma parte de você com ela. Uma fera nascida do seu sangue. Não. Não. Chegou a torrar a grana dele. Qual foi o seu papel nisso? Um pacto com Lilith. Pede ajuda para os meus cavaleiros. Que que que? Acariciar em NBA normal. Dá vontade de jogar ele. Mas quando você fez porra 150 GB. Onde Astaroth está escondido. É um joguinho entre as tuas. Você vai ver o bagulho. É o da Emma. Eu acho que sim. Oitento. Oitento. Cara, se você achou o avatar gráfico no Series S. Imagina o Series X. Eu que sou o ruim do inglês, né? Mirage. É Mirage? Eu que sou o ruim do inglês, né? Olha o lobo, velho. O lobo deu o maior ruivo na hora que ela meteu o bagulho no cara. Que doido, velho. Aqui no jogo. Louco, velho. Achei muito massa. O Armanuoro rodando em volta da Preda. Não. Agora que eu vi que o nome dele é Preda. Bom trabalho. Da onde que ele tira esses nomes, velho? Geniátrica. Impressionante. Você está flertando com a dor e a morte. Eita! Eu também. Só falta um avatar que se vira. Você está flertando com a dor e a morte. Estou impressionado. Estou impressionada. Ah, não tem como. Estou impressionada. Não tem como. Eles metem aquelas promoção a 40 contas e você não aguenta, velho. Não aguenta. Impressionante. Impressionante. O D.D.V.I.M.1 ainda foi dado ainda pra gente. Eu adquiri e ainda foi dado. Na verdade. Adquirido. Bom trabalho. Pô, é legal. É legal pra zoar acionista. O Assassin's Creed na aba de adquiridos. Porque daí pega o Assassin's Creed 1, 2. Estou impressionada. Não tem como. Retorno do Exo lá. Dois retornos. Dois não sei o que. O três. O quatro. O quatro flag. O rogue. Você adicionou também? Estou impressionada. Não sabia não. O Diego. No Mirage. No Mirage. No Mirage. É. A versão de Playstation também não tem oclusão ambiente, velho. O personagem anda na sombra, anda no sol e é a mesma coisa, velho. É tipo o God of War, tá ligado? Ai, velho. Não dá. Eu não sei, velho. E o site que devia mostrar as paradas não mostra, velho. É tudo fake. É tudo fake. Não existe iluminação, na verdade. É? Não. Isso é no Horizon também, mano. Todo jogo da Sony é assim. Todo. Todo jogo desenvolvido da Sony é assim. E os tiers acabam indo pro pau também. Porque eles são obrigados a, né? A capar que o videogame não aguenta. Sim. Mas você vai ver o Mirage, Diego. Depois você coloca lá, versão PS5, pra você ver. Não. Não tem oclusão ambiente. É igualzinho o assassino... O... Mate a Liga da Justiça aí. Eles tiraram completamente a... O oclusão ambiente do bagulho. Sim. Brisa, de onde que a gente vai agora? Vamos sair. Ah, aqui na cidade, ó. Peraí. Não. Bora. Ah, esse negócio de bingo aí. Só pra ganhar like também. Óbvio. 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 Sim. Tranquilo. Óbvio. Óbvio. É, o Shadow não é capaz de mostrar em... ё, óbvio. MISTALWARES Não é simulator velho, os caras vão melhorar uma coisa que já é quase... né? Ah, eles vão colocar tipo, criar uma campanha? Que massa velho, que massa. Vamos entrar no buraco aqui, ó. Fable é lógico. Ah, mas... isso aí já era feito. Ah, você tá falando automático, automático. Ah, tá. Bom trabalho. Sim. É, o Forza Horizon é certeza que vai mostrar alguma coisa também, né? Do Japão, né? Não. Você acha que é do Japão? Não. Alto! Não. Peço desculpas. Não. Outra escola. Não. Não. Pode até vir mais no Game Pass, os caras já chutam no Game Pass, velho. É foda. Estou impressionado. Eu acho que não é caixista, é caçador de like, né? O caixista sabe que se vier, não vem no Game Pass. Se vier no Game Pass, demora um pouco, tá ligado? Olha que... Olha que massa iluminação. Estou impressionada. Eu também. Pô, falando em Persona, eu acho que o... O Zé já pegou o pacote de expansão de campanha, que custa 300 conto no Game Pass, né? Tá dando de graça, velho? Então... Tá um pacote de campanha lá, que adiciona campanha no jogo, que é 300 conto e tá dando de graça, velho, no Game Pass. Lá naquele negócio de... Como que é o nome? Mas... O nome lá, velho. Faz recompensas, né? Por isso mesmo, porque eu nem jogo o jogo que eu faço aqui, porque a 300 conto. Eu não me joguei até o tempo. Não, mas ainda tá lá, pô. Acho que até o final do game, até o posto. Cuidado, João. Cê gosta de Persona? Cê gosta de Persona? Ah! Ah! Ah. Ah! Ah. Ok. Estinha wahrscheinlich частиro! Ah! Jug出ati! Uma goma répera! Na quinta 60 já é cafe. Na quinta 60 já é a peinta da hay trace Abaixo dela é hay trace sem compensação aqui A 20% já errei 3 por compensação computacional, igual tinha no Xbox. É a GPU que faz, tá ligado? Aí, esse é o buraco que a gente entrou? Ou é o outro? Não fui, também. O Diego, você anda muito com o titã, você tem que separar um pouco do titã. É do jogo, velho. Ainda não estou pronta. Vamos arregaçar esse buraco. Por favor, ajude-nos a sair daqui. Bom... Mas depois dessa parada que fizeram... Depois dessa parada que fizeram... O PC recebeu? O PC recebeu? Olha o catador de lixo. Pega tudo, velho. Olha o catador de lixo. Pega tudo, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E quem é que estava mandando no Market do Outdogs? Pergunta pro Diego quem era. Fala pra ele quem era o Market do Outdogs e o Diego. Então, o final foi ano 16, Diego. Eu acho que é da estrutura do jogo, aquele grafo lá, tá ligado? Mesmo se for no PC... Então... Foi feito no Flay, tá ligado? O PC vai receber port. Se vier pro Xbox, é port do Play, tá ligado? Entendeu? Então... Não. Não esquece, velho. É gráfico PS2. Talvez com resolução maior. Ah, isso já ajuda, né? Porque a resolução lá tá de 720, é isso? Por 30 pontos, velho. Por 30 pontos eu compro. Vou jogar um joguinho linear. Não com skins é a bunda aberta. Os caras regrediram pra caralho. Transformar o jogo em um corredor de novo. O mesmo que pegar GTA... E transformar em jogo linear igual o primeiro GTA lá. Nem primeiro era minha arma, já era muito aberta, era muito assim, né? O que é isso? Não tenho dúvida suficiente. Caçadorzinhos de like. Minhas bolsas estão cheias. Peraí. Caçador de lixo já fica do meu lado. Parece aqueles peixes que andam do lado do tubarão pegando migalha. Tá ligado aqueles peixes que ficam do lado dos tubarões, Diego, pegando as migalhas? É o brisado aqui no jogo, véi. Ele já fica do meu lado só esperando soltar os barulhos. Sim. 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 Nossa, você falando em... Você falando em... Não, Diego, você viu o... O top que foi o Summerfest do que o cara lá? Não investiu. Não, porra, velho. Foi um fracasso total, Diego. Porque ele sempre foi focado em Sony, né? A Sony que financiava com o... A Sony que criou a bonequinha, né? A Sony não investiu esse ano em o bagulho e foi um fracasso, Diego. É bom, esse cara tem que tomar no cu pra ele ver... Pargar de ser... Parcial e começar a... Fazer o que deve ser feito, o que é imparcialidade na imprensa. Tem que tomar no cu, meu irmão. Eu mesmo não assisti aquela bota, eu assisti. E quem assistiu isso foi uma porcaria. Cara, olha esses gráficos, velho. Gráficos. Ó, tá chovendo, a água batendo na chuva da água. A água da chuva. Formando a hora, fazendo os círculos. Obrigada. Saudações. Tá chegando, Lisavo, pode ir? Não. O Diego. O bagulho foi um fracasso, velho. Tá muito massa, Diego. Essa Matrix tem que pular, Diego. Essa Matrix é um câncer. O povo tem que começar a abrir os olhos e ver que a parada tá estragando tudo, tá ligado? Ainda não estou pronta. Ah, sim. Jogos que vão aparecer a primeira vez, provavelmente não vai ter gameplay. Mano, não teve gameplay. Nunca tá bom, né? Bom, quando é Microsoft. Quando é Sony, aparece um Astro Bolt. É gote, é gote. Foi excelente, foi excelente. Mata as vaca, não. É, do nada, viu gote, velho. O bagulho lançou cartuito no PS5 lá. Nunca ninguém falou... Desculpa, velho. Eu nem sabia que jogo que era esse. Eu nem sabia que era jogo de plataforma. Pra mim era só pra usar os negócios do controle lá, tipo... Uma demo, tá ligado? Olá. O grisado fica se exibindo com esse cavalo toda hora, velho. Daqui a pouco eu vou dar uma porrada. Ó, o Forza. Nossa. Não é só o Forza, não, velho. Não é só o Microsoft, não. Ó, Rise of the Raider. Os caras melhoraram até esse jogo, que é antigo. Os caras melhoraram, velho. Rise of the Tomb Raider nem parece jogo de uma história. Sim, só que... Sim, só que... Tá, tá foda. Não, 4K trincando. 4K trincando. O Shadow também, né? O Shadow também melhoraram pra caralho. Ah, eu não sei, velho. Por isso que eu falo que é um câncer, velho. Porque esses caras estão... Não tendo nada. Aliás, o God está acontecendo o God, tá ligado? Um câncer. Tem que falar que é bom. É o que eles tentaram fazer com o Ronin, né? Tentaram empurrar o Ronin na... Sim. Aí os babacas foram comprar lá. Não vingou. Porque os babacas que comprou... Recombaram com o jogo, não tinha gráfico. Não vingou. Tentaram empurrar o Diego. Saudações. Olá. Você viu? Nossa. Sim. E isso. Ele já tinha falado isso antes. E voltou a falar na entrevista. Ele estava tentando se acostumar a trabalhar com menos pessoas. E tipo assim, dando na cara que teve regressão, tá ligado? De grana. E foram lá, editaram a entrevista e ele achou ruim. Colocou ela em integral no perfil dele. Aí assumiu por lá e apoiou a entrevista. Pô, isso aí. Não tenho cura suficiente. E esse é o sangue. Enquanto ele estiver no... Acho que é esse mês que ele entrega, né? Ele está lá nisso de... E aí Esse cara aqui corre Parece a Lirit É filhante Não dá pra matar ela não Falta que me une Não dá pra matar ela Ah não ensina É o Zora que só abre a boca pra falar não e sim Precisa esperar Não dá pra matar 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 Só nisso Não tô falando Não tô falando jornalista não É o cara que tem videogame E acha que foi enganado Tem um que fala assim O único jogo que eu achei de nova geração até agora Não foi nem o Spider-Man 2 Foi o Alan Wake 2 O cara fala Minhas bolsas estão cheias O cara fala desse jeito Quer dizer Tem alguma coisa errada Se o próprio cara que comprou aqui é sonista Fã da marca tá reclamando Tem alguma coisa errada Sim Tem muitos sonistas reclamando dos gráficos do PS5 Diego Tem... tem print Pode falar, desculpa Tem... tem print Demonsouls também não é nova geração e tentar empurrar como geração Nossa Esse retorno Depois saiu... Veio boato que ia sair até no PS4 né Aí depois sumiu o boato Mas aquilo ali roda no PS4 tranquilo Pfff Vocês lembram que virou meme O reflexo da mulher lá no espelho Eles ficaram puto Eles ficaram puto com esse meme véi Ficaram puto Crizo Crizo Cê tá aqui Eu vou abrir uma bolsa de tesouro Fica esperto aí Nossa Copiou na cara larga né véi Porque o... É porque queira ou não O record Queira ou não Ele foi um tipo de gameplay diferenciado Ninguém tinha arriscado naquele tipo de gameplay ainda Difícil Difícil Eu tô no final dele Eu tenho que zerar ele véi Eu tô lá na torre já tá ligado? Ixi... E os chefão Diego? Eu enfrentei... Acho que uns 5, 6 chefões lá foda Eu acho que eu matei só um assim na raça mesmo Porque o resto foi igual você fez com o... O Lord of Fallen lá Esperar dar um... 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 Achar um lugarzinho Que dava certo ficar Tá ligado Flávio? É aqui mesmo que eu vou ficar E só atirava Sim Achar um.. Um... Bi- E um... Ha ha risque Helplery Borrela tá falando impressionante bom trabalho o dia que tava falando que eu fiquei com vergonha o jogo acontecer isso aí eu torço para isso acontecer não sei que ele então torcendo velho e aí quando você viu que ele não se mexer foi agora é a hora ainda não estou pronta e aí eu quero seguir toda hora eu fico tentando achar isso velho de um cara bugar o cabelo no cenário mulher de novo a sim aí agora a gente pode vir para cá agora né quando os espíritos chegarem a madeira se dobrará como grama ao vento barreiras físicas não serão aqui é de eu desculpa e seus patoas e rabiscos do solo farão os mortos pensar em duas vezes veio o jornalista falar merda né que vai anunciar jogo da Sony aí aquele cara do marketing falou que não é para acreditar em todo mundo escolheu um bom momento para visitar uma desenvolvedora lá da Microsoft também falou que tem muita caça crítica os corações estão palpitando que não é para ficar acreditando não doce música para um dia vermelho do não me enviou uma funcionária na Microsoft ela é mais assim eu tava vendo o perfil dela nem segui ela agora nós vamos proteger ela faz ela dá uma ela é tipo japonesa lá tá ligado Diego aquela chinesa que trabalhou na colina espiritos insanos e mergem dela logo está quando sai o anúncio do horário um lego lá ela para nos ajudar a afastá-los e eu busco um demônio que passou por aqui e coloca um olho tipo tirando sal que saiu no Nintendo Switch tá ligado ela é trabalho na Microsoft e a última que ela que ela escreveu ela escreveu assim não é o demônio subiu a colina para o domínio de a herida tem muita putinha de like aí querendo um like não acredito que eles estão dizendo o evento de amanhã tá ligado é melhor ficar conosco posso te levar até a herida eu não coloco a mão no fogo não mas dependendo do que esses jornalistas do que esses funcionários da Microsoft estão falando eu acho que voltaram atrás nessa parada que a luz nos guarde estes são tempos queimou a margem que não sei se veremos a luz tão cedo que é uma rival oferecendo o produto dela para a rival dela velho não tem lógica tá aí vem nos acionistas isso aí e não sei se veremos a luz tão cedo Prisado pode começar a fase ela é uma lenda não dá não dá uma das drogas que lutou ao lado de meu pai para derrotar Astaroth e a gente cresci com as histórias de sua sabedoria e coragem e as estradas estão cheias de neblina então caminho mais rápido para as colinas é o leste através dos moledros lamuriantes e você ouviu algo de sua irmã encroxinha entrega o projeto deles para o e aquela maldita neblina me deixa muito preocupado com ela e outra dando parte do produto parte da renda do teu produto para o cara não dá para entender você ouviu algo de sua irmã encroxinha não e aquela maldita neblina me deixa muito preocupado com ela saudações olá e é rio aí a marca né é o que fez o xbox crescer normal eu diria né se fizer isso aí fudeu 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 vende o xbox não não é vender xbox é questão de de valor de marca e isso é ruim e valor de marca pode ser ruim pra gente porque acontece menos dinheiro investido porque acionista vai parar de investir em tudo isso e saudações lembra e se os ossos serão traidores a questão da bebida e esse rumor tem força porque quando a microsoft compra a bethesda ela deixa bem claro que só os legados serão traidores e servirão a mim e tudo que é novo vai ser só do xbox e game pass e aí vem a activision e tem os acordos né de 10 anos pra fornecer de todas as franquias tirando a sonic ficou só com o código seus ossos serão traidores e servirão a mim pode ter chegado e falar porra pra gente e os outros vão poder lançar tiros né contrato isso só que só que de repente na bethesda não caiu bem seus ossos serão traidores e servirão a mim porque queiram não que nem se falou tem um monte de desenvolvedor dentro da bethesda que é só nichinha tem um monte de nichinha lá dentro que ficou puto de fazer jogo só pra microsoft doom os caras do doom os caras nem de microsoft gostam eles gostam do linux eles não gostam de windows direct x eles gostam de nada mal eu diria de vulcan de linux tá ligado o cara que pulou fora lá impressionante o cara que pulou fora lá ele pulou fora a primeira coisa que ele fez foi começar a postar foto com o playstation do lado sim o japonês lá do de é do de wichuichin lá do do resident civil né o criador do resident civil 2 que é o que fez mais sucesso o que que ele fez ele vai e começa a postar foto de resident civil ele fez o resident civil ele criou o resident civil 2 e o resident civil 4 que são as mais sucesso isso são as que fizeram mais sucesso ele pulou fora assim que pulou fora postando foto do resident civil 4 e depois postou do 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 jogo samurai lá de shishima com playstation 5 do lado tá ligado sim impressionante me come me come não o cara é bom mesmo mas esse não ele é bom mesmo só que ele virou só ele é só nichinha velho nada mal comprou o bagulho já pulou fora é já pulou fora ah eu vou me aposentar desculpa dele não não e legal eu vou me aposentar dois meses depois estou abrindo estúdio e pega os melhores funcionários do estúdio que ele saiu e leva lá pro estúdio dele novo sim ai a microsoft fecha o estúdio esse ai tinha que trabalhar na sony velho seu vagabundo ai o diego sabe que é engraçado que ele foi filha da puta nessa questão da ó que que é isso você viu ali brisado não você saiu do jogo brisado sim por que por que você saiu por que você saiu só parei pra conversar um pouco viu vou continuando não dá pra farmar a hora conversar e jogar ao mesmo tempo vai começar o sprint o brisado o que você me mandou é a foto minha e sua juntos é família vive em corback perto da costa as coisas estão difíceis por lá não há comida suficiente vem pra cá pensando em ganhar algum dinheiro talvez enviar alguma comida para eles mas não posso deixar meu trabalho por tempo bastante para visitar o 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 esses dias eu tirei eu joguei ele tirei foto do gameplay só rodei a câmera mas não chega nem o gran turismo não chega nem na unha do petra do dedão o 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 cantando e e agora impressionante galma bom trabalho é uma mulher eu achei que era um homem venha comigo olá eu achei que você fosse homem um corpo de homem o 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 8.3 já foi descoberto pegando cpu e gpu multiplicado lá para dar os números de teraflops da 8.3 agradecida e o 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 se você fizer o bagulho que eu fiz você ganha conquista você não sabe mexer no ferreira aqui você vai na última opção você vai adicionar um item fixo lá e depois você tempera ele o 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 não tinha que nem eu te falei a gente chegou numa época de videogame que que efeito de filme está sendo colocado em videogame vem o rodinho tá ligado sim bom trabalho é impressionante eu vou querer ver como é que é também bem vai dormir logo gostei não é brutal gostei obrigada sim agradecida peço desculpas agradecida eu vou encerrar a live não queria mas o prisado vai dormir e o diego tá internado no avatar ainda não estou pronta o que que é isso aí não tô sabendo mas amanhã que dia ele falou dia ele falou 14 preciso esperar foi ele que falou é eu não falei de novo 14 horas a 14 horas a louco a louca valeu por julgar a gente vai continuar a brisado forma a hora depois o que é que você tem o jogo ou você não precisa você tem o jogo o diabo não é o diabo quatro é a parece que tirar essa parada não tiraram não pagar gol para jogar online a só o jogo gratuito né não posso fazer isso aqui o trabalho no trabalho a logo falou vai tomar obrigado por jogar com ele o quadro suicida é é esse é o caso de dizer é olá e é o caso de 2 é que a gente sente que já está indo vai tomar no cu falou ah véi que jogo engraçado esse quadrão suicida véi na moral demais véi demais mas dai não agradou os lacadorzinhos né os fanzinhos que não pode mexer no heróizinho dele né ainda bem que eu não sou fã de nada véi pra mim tudo que vier eu jogo eu farmo eu printo por esses cusão fica reclamando qualquer coisa não é por isso que deu aquele choro quando o vial morreu deu até ameaçar de morte produtor escritor ator esses caras são doente véi o bagulho é um código é um jogo igual o maluco que marcou a polícia federal no naquele gordinho sonista que e falou e falou a tese dele de enredo do dele achafou os dois aí marcou a polícia federal porque ele tinha falado lá que ela tinha que ser cercada pelos caras lá estuprada não sei porque que o enredo seria mais legal tá ligado é o gordo é maluco também outro sociopata né só que daí os outros sociopatas se doeram pelo código e marcaram a polícia federal no e colocar o vídeo dele tá ligado só tem doente véi elas são tudo doente vai se foder isso aqui é videogame caralho que nem se vamos supor halo no playstation remaster vamos supor se é verdade você acha que eu vou achar ruim véi se foda é ruim pra marca pra mim não é o que o que pode mudar o que pode foder a gente é a marca ficar fraca e perder tipo começar a perder investimento isso ferra com a gente tá ligado mas enquanto não ferrar com a gente não vai fazer diferença nenhuma porque é videogame a gente vai jogar do mesmo jeito véi que se foda aliás a gente já jogou né eu já joguei todos os abelos já falta zerar o infinity eu tenho que pegar o é tanto jogo véi eu tenho que zerar o infinity agora ai véi é foda eu queria que esses caras vivessem lá na época dos anos 90 Diego de você locar cartucho por 5 reais tá ligado hoje a gente joga por 50 reais a gente joga day one jogo triple a e os cara reclama ainda véi deixa eu ver as fotos eu vou encerrar a live quer mandar um tchau pra quem tá assistindo aí Diego tem uma pessoa assistindo tchau aí quem tá assistindo também valeu fui deixa eu ver bj eu é é Obrigado.